Oiê, tudo bom? Continuando o nosso cronograma capilar, hoje eu trago pra vocês uma hidratação caseira para cabelos ressecados, com pontas duplas, um cabelo que tá opaco, sem vida e que tá precisando de um socorro. Então é isso, a receita tá super fácil, espero que vocês gostem, já deixa teu like aí pra não esquecer, tá? Se puder me ajudar com o teu joinha, se inscrevam no canal, quem não for inscrito pra não perder nenhuma dica de beleza e agora bora lá pro passo a passo da receita. Bom, e para essa receita caseira eu vou começar adicionando 30 ml de água de arroz, eu preparei uma água de arroz bem forte, tá? A água do arroz hidrata o cabelo, acelera o crescimento, fortalece e dá muito brilho. Gente, eu vou deixar a receitinha pra quem não souber fazer na descrição logo abaixo do vídeo, tá? Vou adicionar meia tampinha de glicerina, que dá aproximadamente uma colher de café. A glicerina é hidratante, é emoliente, ela é umectante, ela ajuda a reter a água pra dentro do fio, promovendo maior maciez, ajuda também a reduzir o frizz e a dar definição aos cabelos. Vou adicionar duas colheres de sopa de hidratação, eu escolhi essa liso desmaiado da escala. Eu amo esse produto, gente, eu amo mesmo, dá pra notar, né? Já tá praticamente acabando e eu tô meio que desesperada, sabe? Porque não tem nada aberto pra eu poder comprar outra. E vou adicionar um pouquinho de dexapantenol, é a mesma coisa do Bepantol, ambos são provitamina B5, esse daí é da marca Nides, que é um pouco mais baratinho. E gente, geralmente a gente usa o Bepantol líquido, né? Mas aí eu tenho feito hidratação com essa pomadinha e tenho amado o resultado. Então eu vou mostrar pra vocês que dá super certo, porém eu coloco bem pouquinho mesmo, tá? Agora é só misturar e a hidratação caseira está pronta. Aí eu já lavei o meu cabelo com shampoo, tirei o excesso de água com a toalha e em seguida eu vim aplicando essa hidratação em todo o comprimento do meu cabelo, massageando bem, dividindo as mexinhas, enluvando e eu deixei agir só por 20 minutos. Depois eu enxaguei, eu não passei o meu recondicionador, porque quando eu uso as máscaras da Scala, eu sinto que eu não preciso condicionar o meu cabelo, tá? Eu já acho que ele fica bem seladinho. Eu só enxaguei, passei o meu protetor térmico e finalizei como sempre com o secador. Pois como eu falei pra vocês, eu costumo fazer tratamentos no meu cabelo à noite e não é nada bom dormir com o cabelo molhado, né gente? Mas o resultado é sempre maravilhoso. O cabelo fica super sedoso, super soltinho, bem desmaiado, o cabelo fica bem maleável e com super brilho. Tudo é questão de tratamento, de você cuidar do cabelo, criar o hábito e fazer o cronograma capilar. Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da receita, não esquece de deixar aquele like amigo, aquele like bem amoroso, tá? Eu agradeço do fundo do meu coração, compartilha com as amigas se puder. Um beijo, obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!